Sim Notícias. Oferecimento Hotel Iris Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal, centro. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região nesta segunda-feira. Confira na edição de hoje. Justiça determina a reintegração de postos de área do Estado em Palhau, interior de Linhares, ocupada pelo MST. Cadeirante é preso com arma e drogas no bairro Olaria, aqui em Linhares. Mulher sai de casa e está desaparecida há uma semana aqui na cidade. Veja também as vagas de emprego disponíveis no Cine de Linhares. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Neste dia 8 de agosto, terça-feira, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Sobre o assunto, eu converso com o médico cardiologista Dr. Nelson Ideak Kato, no último bloco do Telejornal de hoje. E o esporte você confere com Altemar Férias. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória, que nos acompanha sempre através do canal 20 pela RCA, muito obrigado pela sua audiência. Pela terceira vez em dois anos, 40 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram expulsas de uma área que pertence ao Estado no interior de Linhares. A reintegração de postos foi cumprida pela Justiça nesta segunda-feira em Palhau. Uma equipe da Polícia Militar e Guarda Municipal acompanhou os oficiais de Justiça na reintegração de posse que foi cumprida nesta segunda-feira. Os tratores derrubaram as dezenas de barracos montados pelas cerca de 40 famílias rurais sem terra que ocupavam a área pela terceira vez desde maio deste ano. Não houve confronto. Os líderes do movimento disseram que já sabiam da ordem para deixar a área de 415 hectares, mas alegam que havia uma reunião marcada para definir como seria feita a reintegração de posse. Dia 10 era para preparar a reunião preparatória e a reintegração de posse ia acontecer dia 22, só que no sábado eles vieram avisar que na segunda-feira era para estar desocupado a área. Então a gente esperou eles chegarem para ver se seria no dia 22 mesmo ou se eles vinham mesmo, no caso. Então a gente esperou eles chegarem para a gente desocupar a área. No terreno havia o projeto de construção do polo gás químico da Petrobras, mas a estatal desistiu do projeto e devolveu a área para o Estado. Desde então, o MST vem ocupando o local como forma de pressionar o governo a acelerar os assentamentos na região. E o contrato já tem cinco anos que não foi feito nada. Então é uma área que a gente ocupou, né, para ver se a gente consegue pelo menos um acampamento, um acampamento não, um assentamento aqui, né, para 40 famílias. E ocupamos já três vezes com essa, essa é a terceira reintegração de posse e vamos ver o que vai acontecer de agora para frente. Expulsas desta área, as famílias agora devem seguir para um outro acampamento bem próximo, ocupado por outras famílias do MST, num terreno que pertence à Fibria Celulose, na região de Palhau, interior de Linhares. Bom, segundo a Superintendência Regional do INCRA, por causa do decreto que declarou o estado de emergência em todo o Espírito Santo em função da seca, novas desapropriações de áreas rurais estão suspensas no estado. Portanto, as famílias ainda vão ter que esperar um pouco mais. Para quem iniciou a semana na expectativa por uma vaga no mercado de trabalho, fique atento às oportunidades oferecidas pelo CINE aqui de Linhares. As vagas são para analista financeiro, auxiliar de cozinha, pessoas com deficiência, auxiliar de limpeza, também pessoa com deficiência, borracheiro, churrasqueiro, costureiras de máquina industrial, 25 vagas, jardineiro, mecânico, pintor industrial alpinista, são três vagas, e supervisor alpinista. Os interessados devem procurar a agência do CINE, que fica na Avenida Governador Lindenberg, bem no centro, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. Durante o final de semana, um Fiat Palio pegou fogo na BR-101, depois de sair de uma oficina em Soretama. O condutor do veículo disse que havia acabado de deixar a oficina onde levou o carro para trocar a correia dentada, e após o serviço, seguia pela BR-101 na altura do quilômetro 120, quando percebeu uma fumaça saindo do capô do carro. Em seguida, o fogo tomou conta do Palio e não deu tempo de o motorista usar o extintor. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. O trânsito chegou a ser interditado nos dois sentidos. Ninguém ficou ferido por sorte, né? O veículo, infelizmente, não tinha seguro. Segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional, com o terapeuta Wellington Magela. Vamos ver. Um dos princípios mais poderosos de conquistar sonhos, de ser alguém bem sucedido na vida, é acreditar na sua competência. Infelizmente, nós fomos criados desde criança, onde afirmávamos ou afirmavam para nós o que nós tínhamos como defeito, não como qualidade. O fato de confiar na competência não significa que você é melhor que os outros, mas é que você reconhece os seus valores. Eu sempre me lembro, fui criado numa infância muito privada de bens, mas a minha mãe sempre dizia a nós que ela tinha criado filhos para serem vencedores. Isso nos dava muita, muita energia. Cuidado você na hora de criar filhos também. Muitas vezes nós confundimos o comportamento do filho com a identidade. Quando for fazer críticas ao seu filho, critique o comportamento. Você fez isso que não foi certo, ou isso você poderia melhorar. Mas quando olhar para o teu filho, ressalte a identidade dele. Você é competente. Você nasceu para vencer. Quando nós criamos isso em nós, a confiança na competência, as coisas passam a ter mais facilidade em conquistas. Então acredite na tua competência, mas também acredite na competência dos seus filhos. Você fará com que eles sejam verdadeiros vencedores. Valeu, Vagela. Muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Veja como fica o tempo nesta terça-feira de inverno em toda a região. A terça-feira será com o tempo frio, possibilidade de chuva fraca pela madrugada. Em Linhares, temperaturas entre 13 e 26 graus. Colatina com mínima de 11, máxima de 24. Em São Mateus, variação entre 14 e também 24 na máxima. E em Vitória, mínima de 14 e máxima de 25 graus. A seguir você vai ver, cadeirante é preso com arma de fogo e droga no bairro Olaria, aqui em Linhares. É um instante só, nós já voltamos. Um cadeirante foi preso no final da tarde deste domingo com uma arma de fogo e drogas no bairro Olaria, em Linhares. A polícia foi ao local após receber diversas denúncias anônimas. Não se assuste com um cadeirante sendo levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares pela Força Tática da Polícia Militar. Uma das prisões de envolvidos com o tráfico de drogas foi exatamente do cadeirante de prenome Luciano, de 37 anos de idade, morador do bairro Olaria. É o que confirma a Polícia Militar. O primeiro contato foi feito com familiares que franquearam a Polícia Militar a entrada do imóvel para verificar a denúncia onde essa droga, esse material estaria dentro do fogão. Então foi constatado ali esse material e aí sim perguntaram de quem era a propriedade desse material, tendo os familiares informados que era do deficiente, do cadeirante daquele local. Para a surpresa de todos, o cadeirante tinha arma, tinha munições e tinha droga. Uma situação considerada não tão comum pela sociedade. Mas a polícia disse que leva em consideração as presenças de todos os moradores, cadeirantes ou não. Não é uma situação comum, né? Porque o tráfico de drogas, ele depende de uma movimentação da pessoa. Mas a gente já tem outros casos de pessoas com deficiências físicas utilizadas pelo tráfico de drogas. A gente destaca que o tráfico de drogas, ele utiliza normalmente menores, mulheres, deficientes. Tudo para quê? Para ludibriar a ação da Polícia Militar, tendo em vista que não são normalmente os focos das nossas abordagens. Luciano foi levado para a delegacia para dar esclarecimentos sobre a arma encontrada na sua casa e seu possível envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia afirmou que não escolhe a quem abordar. Por isso, esse tipo de prisão também é considerada possível no dia a dia dos militares. Sim, a Polícia Militar já pensa dessa forma e as nossas equipes de serviços, principalmente da nossa Força Tática, tem dentro dela mulheres para exatamente aumentar a nossa capacidade de abordagem às pessoas que são colocadas ali pelo tráfico de drogas na região de Linhares. Ou seja, quando se coloca uma mulher, tenta ludibriar a polícia. Então, a gente coloca uma mulher em cada equipe de Força Tática para aumentar o nosso poder de abordagem. E no caso do deficiente físico, sempre a Polícia Militar vai olhar a cadeira de roda, vai olhar o material que ele utiliza para se locomover, porque pode ser um local onde o indivíduo vai esconder determinado tipo de droga. Preste atenção na foto que você vê aí. Desde a última segunda-feira, esta senhora, a dona Delza Peruc, de 49 anos, está desaparecida. Segundo a família, a dona Delza tem problemas mentais e saiu de casa sozinha, como é de costume, mas desta vez acabou não voltando. Preocupados, os familiares pedem a quem tiver informações sobre o paradeiro de Delza Peruc que entra em contato com o telefone 998-18-4810. Só repetindo, 998-18-4810. A dona Delza reside na região do bairro Araçá. Vamos ver como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 446,00 a saca. Arábica 7, R$ 424,00. Conilonte por 7, está valendo R$ 412,00 a saca. Altema Félix traz o resumo do nosso esporte. Muito bem, Cláudio Henrique, o assunto agora é atletismo, é corrida. Corrida dos advogados. No próximo dia 27 de agosto, final desse mês agora, comemorando o mês de aniversário de Linhares, vamos ter na pista do bairro Três Barras, a segunda, segunda, né, a segunda edição da Corrida dos Advogados, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Espírito Santo, Sessão Linhares. Largada de chegada na frente da OAB, ali em frente ao Fórum Mendes Vandelei, aquela visão bonita ali que todo mundo conhece. Conosco aqui, o Dr. Luciano Bragato, que é advogado do setor de esportes da OAB, que é OAB Esportes. Dr. Luciano, essa corrida, ela marca a comemoração do mês dos advogados, não é isso? Na verdade, esse evento que a gente já fez no ano passado, ele vem realmente para comemorar o mês do advogado, que a gente comemora dia 11 de agosto. E o evento, inicialmente, é para incentivar a prática do esporte e para integrar a OAB, a sociedade e os advogados. Entre os advogados e dos advogados para... Isso, isso. ...com a comunidade. Isso. Tá certo. Quem quer participar dessa corrida, porque não é só para advogado, todo mundo pode participar, faz como? Então, quem quiser se inscrever, é só entrar no site do campeontime.com.br, lá vai ter o regulamento e a inscrição, no valor de inscrição, de R$50,00. E todos os inscritos terão o troféu de participação. Nesse troféu de participação, o troféu personalizado, e todo mundo que se inscrever vai ter direito a esse troféu. E o que o Dr. Luciano tem a dizer para quem sempre deixa para a última hora para se inscrever? Então, o que acontece? A gente, pela logística e tudo mais, colocamos o limite de 200 inscrições. Então, quem quiser se inscrever, tem que correr logo no site e se inscrever. Inclusive, quem quiser até saber como que foi o evento, é só entrar no site da OABLinhares.com.br e na galeria de fotos e observar o evento que a gente fez ano passado, que foi muito proveitoso. Legal. Então, gente, vamos deixar para a última hora para facilitar a logística deste grande evento. Valeu, gente. Obrigado, Dr. Luciano. Agora, amanhã, mais detalhes, Cláudio Henrique, no programa Cultura nos Esportes, da Rádio Cultura M920, e tabelinha esportiva, aqui. Mais gols também, que detonaram a crise no Flamengo, a repercussão da saída do técnico Zé Ricardo, e quem chega, a aventura da Chapecoense contra o Barcelona na Espanha. É, e também os resultados do Campeonato de Futebol Amador de Linhares, que foi aberto, e das escolinhas. É aqui na TV Sim, meio-dia e meia às 13 horas. Aguardo você. Ok, Altemar, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu converso com o médico cardiologista, Dr. Nelson Ideak Kato. Ele fala sobre o Dia Nacional de Prevenção ao Colesterol, celebrado nesta terça-feira, dia 8. É um instantinho só, a gente já volta. Minha gente, nesta terça-feira, dia 8 de agosto, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Cerca de 300 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por causa de doenças do coração, né? E o colesterol tem uma participação importante nisso, né? Ao meu lado está o médico cardiologista aqui de Linhares, Dr. Nelson Ideak Kato, para conversar um pouquinho, dar algumas dicas e tirar algumas dúvidas também. Tudo bem, Dr. Nelson? Tudo bem. Dr. Nelson, com esse número de mortes, né? 300 mil mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Aqui no Brasil. Certo. A gente pode considerar que a gente está vivendo, assim, um problema de saúde pública, porque é muita gente morrendo por problemas cardiovasculares, né? Ah, sim, com certeza. É a primeira causa, né? De morte nessa nossa vida moderna, né? De causas cardíacas e... Cardiovasculares de modo geral, né? E esses problemas do coração, os problemas cardiovasculares, o colesterol tem um fator principal nisso aí, né? Sim, ela é uma das principais causas, né? De fator de risco para que a gente venha a ter um evento cardíaco, vascular, enfim. Leva aí um infarto e outros problemas, né? Infarto, derrame, trombose das artérias, né? Das pernas, braços, tudo essas doenças vasculares. Ô, Dr. Nelson, agora, só para explicar direitinho para a população, quando se fala de colesterol, muito a gente toma aquele susto, mas nem todo colesterol é ruim, né? Sim, basicamente, assim, a gente costuma dizer que existe o colesterol bom, né? Que é o HDL e o colesterol ruim, que é o LDL, né? A gente sempre, nas orientações, a gente costuma frisar bem, né? Quando vai dar o resultado de algum exame, quando a gente pede e traz, a pessoa traz o laboratório, a gente costuma dizer, olha, colesterol bom é tanto, você tem que estar em determinado momento, valor, o colesterol ruim é tanto, você tem que chegar em determinado valor, né? Que existem valores para a gente poder orientar a pessoa para quanto que ela tem que chegar. Bom, essas taxas, claro, são os exames que mostram, e aí o médico, claro, olha o equilíbrio entre uma e outra, né? Para poder orientar a pessoa na dieta. Sim, assim, na verdade, a gente, quando a pessoa vem, né? Em consulta, a gente vê os fatores, fatores de risco pelos quais ela está exposta, né? E a partir disso aí a gente vai dizer para ela, olha, o valor X está adequado para você, o valor Y está adequado para você, né? Dependendo do que ela teve no passado, do que ela pode vir a ter também no futuro. Bom, diante disso, a questão da alimentação é fundamental, né, doutor Nelson, para equilibrar essas taxas aí no organismo. Sim, sim, a gente, na verdade, assim, a gente, quando a gente pode, a gente costuma encaminhar para o nutricionista, mas nós também damos essa orientação, né, de que realmente uma alimentação mais saudável, né, que hoje está em moda se falar, né, o estilo de vida que você tem que ter, mais regrado, é super importante a gente sempre bater nessa tecla, né? Pois é, agora a gente vive também um momento em que se cobra muito das pessoas, e as pessoas até que têm correspondido, né, e se atentado à questão do sedentarismo também, que dizem que é um dos grandes fatores também, né, que levam a isso, né? Isso, é... Consumo de álcool, fumo, tudo isso também potencializa. Sim, em relação ao sedentarismo, você falou uma coisa, para você ter uma ideia, o lugar onde as pessoas fazem mais atividade física no mundo é a cidade de Nova York, 30% da população faz atividade física, 30%, é pouco, né? Mas é o lugar onde você, mais em conta, o pessoal faz atividade física. No Brasil, para você ter uma ideia, é apenas 8%, ou seja, muito baixo. Muito além do necessário. Muito além do necessário. Daí a gente sempre também, né, a clínica onde a gente atende, insistir na questão da atividade física também. Entendi. Doutor Nelson, dos pacientes que o senhor atende lá e que o senhor diagnostica com problemas de colesterol alto e tal, o senhor costuma se aprofundar nessa pesquisa para descobrir, porque às vezes isso vem, às vezes, de um hábito familiar, né, essa questão do colesterol alto. Certo. E você fala... De procurar saber o que a pessoa come, a alimentação básica dela, porque às vezes a gente vem de um contexto familiar em que o consumo de carne é muito gorda, o excesso de açúcar é muito grande, né? Sim, sim. A gente faz essa investigação, né, vê o contexto em que ela está inserida na família para ver o que é que a pessoa, no dia a dia, está consumindo isso. Porque é super importante, né, se você só orientar aquela pessoa e não orientar também o marido, a esposa, os pais, né, se não tiver essa orientação também, se você não for além, não vai adiantar, né, porque é um contexto geral. Agora, o senhor tem notado isso, que a pessoa que aparece lá com esses problemas vem de uma família com essa dificuldade, com o uso exacerbado, com o consumo exacerbado desse tipo de alimento? Sim, sim. A gente percebe, né, quando a pessoa chega com esses hábitos alimentares, vamos dizer assim, errados, né, quando a gente for fazer um inquérito na família, no dia a dia, o contexto familiar, ela está presente ali. A dieta da família que, na verdade, está errada, não é só a dieta daquela pessoa, né? Então, a gente tenta corrigir isso aí também, porque se não corrigir, se não se ajudar em casa, né, aquele indivíduo ali, somente ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem que ter ajuda do restante, né? Sim, com certeza. Sobretudo de quem tem a mão lá no fogão, lá na cozinha, nas panelas. Principalmente a mãe, a esposa, a dona de casa, né? Que é quem prepara o alimento, né? Sim, sim. O doutor Nelson, agora, com relação a quem tem, assim, fatores já genéticos, hereditários, a pessoa que já nasce com alguma dificuldade, né, algum problema cardíaco, alguma patologia, o cuidado tem que ser mais redobrado ainda, com relação a isso, ao que se come? Você fala a pessoa que tem... A questão da alimentação, a pessoa que já tem um problema genético, ou que já vem de um histórico familiar com esse tipo de problema de colesterol alto, já tem que ficar mais atento ainda? É, a gente, quando pega determinados valores de colesterol elevado, você já tem que suspeitar, né, que aquela pessoa tem um componente genético muito forte. Então, valores acima de 300, né, quando você pega durante a consulta, você vai ter que investigar se no parentesco, né, tem alguém que já teve um problema cardíaco, cardiovascular precoce, né, e tentar ver, fazer um inquérito, né, dosar, às vezes, de familiares, para ver se a pessoa tem, né, o fator genético associado, né, como causa. Isso, tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Isso. Pois é, gente, então, nesta terça-feira, dia 8, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, né, a gente tem que dosar bem. Da nossa dieta brasileira, doutor Nelson, há algum alimento, assim, que o senhor considera mais perigoso, que a gente deve realmente diminuir o consumo dele, ou, na verdade, é no geral diminuir a quantidade do que se consome? Olha, aqui no... como eu não sou capixaba, a gente... eu moro aqui há 9 anos, eu vejo muita influência aqui de Minas, né, que a gente tem o costume de comer muita carne de porco, tudo, muito, realmente, é... turismo, que eu vejo muito, codiguinho, entendeu? Feijoada, então, tudo que é calórico, não é que é proibido, que eu sempre falo para as pessoas, né, não é proibido, né, o grande problema é a quantidade. É o efeito cumulativo também, né? Porque a gente tende sempre a exagerar na quantidade, entendeu? Então, quando você consegue dosar quantidade, né, e também qualidade, você, com certeza, lá na frente, você vai evitar vários problemas de saúde, vai evitar de tomar remédio, vai evitar de ir no cardiologista, nos médicos, né, então, é uma somatória, então... Pois é. O senhor falou aí, logo no início da entrevista, a questão dos problemas que o colesterol alto gera, a questão da hipertensão também tem a ver com isso, né? Também é outro fator de risco, que a gente tem que buscar, cuidar direitinho, cuidar, isso, de tratar, né? Tá aí, gente, bate-papo bacana, com o doutor Nelson Ideak Kato, médico cardiologista, falando da realidade da nossa dieta, vamos tomar cuidado aí, nós capixabos gostamos muito do churrasco, né? Isso, do churrascão, final de semana... Vez por outra não faz mal, não, né? É, o problema é ser todo final de semana, né? Todo final de semana, né? Tá certo, doutor Nelson, obrigado pelas dicas, e nesse dia 8, né, gente, é o dia que se comemora, mas enfim, é o ano inteiro, tem que estar lembrando de manter uma dieta equilibrada, né? Isso mesmo. Com muita salada, né? Isso, muita fruta, carne magra, atividade física, é isso aí. Importante. Saúde em dia. Doutor Nelson, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, viu? Tá bom, eu que agradeço, obrigado também. Tá jóia. Você da grande vitória, que nos viu pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua audiência de sempre, o pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sugestões na nossa página, no facebook.com.br, TVC Linhares. Para rever esta entrevista e o nosso conteúdo, acesse o nosso canal também, direto lá no YouTube. Fale conosco por telefone, neste número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri